Para a confecção de máscaras para proteção contra a Covid-19, uma pequena empresa possui quatro funcionários que produzem 100 máscaras em três horas. Pretendendo-se produzir o dobro de máscaras contratando mais dois funcionários e mantendo-se o mesmo ritmo de produção, quanto tempo será gasto? Então aqui a gente vai ter uma questãozinha de regra de três compostos que a gente tem mais do que duas grandezas. A gente tem a quantidade de funcionários, a gente tem a quantidade de máscaras e a gente tem o tempo, que está em horas. Vou botar horas. Então temos aí quatro funcionários que produzem 100 máscaras em três horas. Esse daí é o que foi dado no problema, que vai ser a base da nossa regra de três. E aí ele quer aí, pretendendo-se produzir o dobro de máscaras, então agora não são mais 100 que eu quero produzir. Eu quero produzir o dobro, que é 200. Certo? Contratando mais dois funcionários. Então eu não tenho mais somente quatro funcionários. Eu vou ter quatro mais esses dois, que vão dar seis funcionários. E ele pergunta quanto tempo será gasto. E aí o tempo a gente chama de x. Beleza? E agora a gente vai fazer aquela análise rápida das grandezas. Então é o seguinte, a gente sempre vai levar em consideração aquela grandeza que tem a incógnita, que nesse caso aí é a horas. Então é a horas, a grandeza das horas, que eu vou comparar com as outras duas, tá? Então vamos lá, quanto mais horas eu tiver para realizar esse serviço, né? Menos funcionários eu vou precisar estarem trabalhando. Porque como eu tenho um período maior, eu posso ter menos gente que eles vão conseguir dar conta do trabalho. Então são inversamente proporcionais. Agora horas e máscaras, né? Quanto mais horas eu tiver trabalhando, quanto mais horas eu tiver para trabalhar, mais máscaras vão conseguir ser feitas, né? Ser fabricadas. Então aí máscara e horas são grandezas diretamente proporcionais. Agora a gente monta aí a nossa proporção, tá? Então vamos lá, sempre botando a incógnita, que foi aí que eu comparei, separada na igualdade, tá? E agora vamos ver, ó, horas e os funcionários, né? São duas grandezas, só olhar as setas desses dois, são inversamente proporcionais. Então quando eu trouxer aqui para cá a quantidade de funcionários, eu vou inverter. Vou colocar o 6 em cima e o 4 embaixo, tá? Porque são inversamente proporcionais. Máscaras e horas são diretamente, né? As duas estão apontadas para a mesma direção. Então eu não vou inverter aqui a coluna das máscaras, beleza? E agora é conta, tá? O que a gente pode fazer para simplificar? Ó, 0 em cima, 0 embaixo. 0 em cima, 0 embaixo, tá? E aí a gente vai ficar com 3 sobre x igual a 6 e o 4 vezes 2, que vai dar 8, né? Posso simplificar aqui também, né? Mas os números são tão pequenos que eu nem vou simplificar, tá? Vou multiplicar aqui cruzado direto. Então eu vou ficar com 6 vezes x, 6x e 3 vezes 8, que é 24. Então x é igual a 24 sobre 6, certo? Que vai dar aí 4. Então a resposta, 4 horas, letra D, de divisão.